Mestre, se o Senhor estivesse aqui Lázaro não teria morrido Mestre, se o Senhor estivesse aqui O mal não teria acontecido Lembra, Mestre, Ele era o teu amigo Hoje eu ouço a tua voz Hoje eu removo a pedra Hoje eu faço a minha parte Hoje eu retiro a faixa Que impede o meu milagre Ainda que esteja morto viverá Ainda que esteja morto viverá Basta uma palavra de Deus Basta uma palavra E tudo volta ao seu lugar Hoje eu ouço a tua voz Hoje eu removo a pedra Hoje eu faço a minha parte 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 Teu lugar Desculpa por Teu lugar Ainda que esteja morto viverá Ainda que esteja morto viverá Nós somos a Palavra de Deus Nós somos a Palavra de Deus Nós somos a Palavra de Deus Nós somos a Palavra E tudo volta ao Teu lugar Basta uma Palavra de Deus Basta uma Palavra de Deus Basta uma Palavra E tudo volta ao Teu lugar Basta uma Palavra de Deus Basta uma Palavra de Deus Balavra de Deus Música Tchau Basta uma Palavra de Deus